Asaltos é o que não é colibris Na força de Deus Pai, Todo-Poderoso Graça, colibris Alonso Paz e região não abandone Seus filhos neste solo sofridor Pois santificamos vosso nome E várias crenças te honramos, ó Senhor E venha a nós Pois buscamos ser melhores como ti Que seja feita a sua vontade E que nos molde no princípio da verdade E nos guiai, e nos guiai até o céu Na fé de todos nós aqui na terra Cansado de guerra, no gosto de fé Cansado de guerra, no gosto de fé E nos guiai, e nos guiai até o céu Até de todos nós aqui na terra Cansado de guerra, no gosto de fé Cansado de guerra, no gosto de Natal Com o alimento, a saúde e trabalho Com a humildade te pedimos redenção Somos errantes, mas de coração contido E não nos deixe cair em tentação Livrai do mal Livrai do mal, com o seu manto os teus filhos Amém Assim seja, meu Senhor Esse é o nosso tributo Esse é o tributo Oração A nossa gente brasileira Sabe que é tua Esse foi o vencedor A colibriz é só amor Clamando a ti, ó Senhor Pedindo forças para o nosso... Acesse o vencedor